Você chegou a fazer futebol antes disso? Fiz, entrevistei esse guri aqui mil vezes. Bate. Mas eu não era muito boa, eu sabia fazer. O futebol não te atraía assim? Atraía, mas assim, eu acho que eu tinha que saber muito mais, eu achava que eu tinha colegas muito melhores do que eu. Então assim, eu sabia fazer, não ia faltar nada. Se eu tinha tempo, eu conseguia contar a história do Denilson, mas eu não era craque em chegar e contar a história do jogo. A crônica do jogo, sabe? Contar, o cara, né, ataque foi assim, tatatá, fulano sobressaiu. É curioso porque parece algo tão mais simples do que o que você faz hoje. Porque o futebol, pra mim, assim, são 22 histórias ali. É muito difícil pra mim juntar tudo numa só. Eu faço, faço, já fiz até bem boas. Mas eu acho que eu não sou, assim, fera nisso. Talvez se me deixassem um tempo ali, sim. Porque eu acho que eu tenho aquele olho... Não tenho dúvida. Olho de gente, sabe? Eu vou saber o que tá acontecendo na vida daquele zagueiro ali. Mas é justamente o que falta. Aí eu vou saber que aquele zagueiro ali já teve problema com esse atacante aqui. E que há três jogos, esse cara aqui, que é cobra criada, chegou e ameaçou ele. Falou, tu não é ninguém aqui, eu quero ver. Então, esse tipo de história eu gosto de contar. Mas, assim, eu não consigo olhar direito. É que o dia a dia não nos permite. Aquela coisa... A questão técnica do jogo, a questão de, de repente, sistema tático, aquelas paradas todas. Eu olho, acho legal, mas não é um troço que eu fico assim, puta, o cara deu um nó tático. Eu não, assim... Mas pode ser, Mari, pode ser, você falando... E, obviamente, com todos os convidados, eu tento me colocar, de certa forma, num lugar, assim. Você começou falando de algo que era uma paixão e que era algo que você gostaria de fazer. E já tinha alguém fazendo e eu preciso entrevistar essa pessoa. voar de Asa Delta, mulher, não sei o quê. Então, parece que era algo que já mexia com você. Isso. E você ia atrás disso, de alguém que já fazia pra você falar, é isso mesmo? Isso. E isso foi te motivando. Isso. E o futebol parece que não te deu isso, entendeu? É. Posso estar enganado, óbvio. Não, pode ser, pode ser. Não te seduziu como te seduziu outras coisas. É, é, assim... Pra você entrar de cabeça, pra você escrever e tal. Sabe, quando é que me seduzia? Quando eu tinha tempo, velho. Quando eu tinha tempo pra conhecer o jogador, pra entender aquilo ali. Mas eu tava um dia... É aquela história, né, Chico? Um dia tu tá fazendo o treino do Fluminense. É. No dia seguinte tu foi pra Bangu fazer o treino lá. E aí... O dia a dia não permite. E aí, no dia seguinte, você tá no tênis, aí te mandam pro Mundial de Basquete, e aí você volta... E como o futebol não era uma paixão antiga minha, eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha que sentar com ex-jogadores e com jornalistas e conversar e entender, entendeu? E como jornalista é o que eu te digo, eu sou uma jornalista profissional. Se você me contratar pra fazer isso, eu vou fazer e eu sei que eu vou fazer bem feito. Mas na minha formação, não era isso que me... Porque eu entregar, eu tinha que entregar a linguinha, você entendeu? Era uma atrás da outra. Vai, entrega aqui, entrega ali, entrega ali. Então, a minha preocupação era contar a história correta, dizer que sim, que o fulano conseguiu dar um nó tático por isso, por isso, por aquilo, mas eu não conseguia contar o que eu mais gostava, que era a história do Denílson, que tinha saído atrasado, que não sei o quê, que pipipi. Que não é verdade, né? Eu sempre cheguei no... É verdade, é verdade. Essa história eu nunca contei. É verdade.